Olha só, família! Hoje estamos aqui pra jogar Minecraft com vocês, mas eu sou um bebê urso! Olha isso! Me transformei aqui em um bebê Zecomé. Eu quero ver se vocês sabem quem que é o Zecomé, hein? Comenta aqui embaixo. Mas, gente, simplesmente eu tô aqui nessa correnteza tentando pegar o máximo de salmão que eu consigo, meu parceiro. E o salmão passa aqui, eu dou-lhe um tapola nele assim, entendeu? Mas, basicamente, gente, eu não tô conseguindo muito. Eu só consegui dois salmãozinhos aqui ainda, velho. Meu Deus do céu, gente! Dois salmãozinhos só, velho. Isso aqui não dá nem pra meio que me invernar, velho. Porque, assim, tá chegando o inverno e quando chega o inverno, os ursos, eles invernam, né? E, basicamente, eu não consigo. Eu tenho que estocar comida. Então, pra isso, eu preciso ir à procura de comida. Mas, aconteceu uma coisa. A minha família de ursos também sumiu, velho. E eu preciso tentar achar eles. Então, minhas duas missões nesse vídeo aqui é encontrar minha família de urso e também meio que conseguir comida pra estocar pro inverno. Até, pega, pega. O que é aquilo ali na frente? Ali na frente ali? Parece uma guarda da floresta, alguma coisa do tipo. Calma aí, ó. E o que eu não mostrei pra vocês também, por eu ser um urso, eu sou meio que... Eu tenho minha forma humanoide também, gente. Olha só. Eu tenho aqui minha forma humanoide de bebê urso. Olha só como que eu sou aqui, meu parceirinho, ó. Um baby urso, né? E tudo mais. Mas, eu não posso assustar aquela moça ali, não, velho. Na verdade, o que ela tá fazendo? Ela tá fazendo um piquenique no... Ela tá fazendo um piquenique. Olha o tanto de torta que tem ali, meu parceirinho. Caraca, dá pra mim encher minha barriga pelo inverno inteiro. Caraca, meu Deus do céu. Moda urso. Tá, vou lá pra dentro. Tenho que pegar uma coisinha, né, pra colocar aqui, porque eu esqueci do copo, né? Então, vou lá buscar. Mas eu vou dar uma olhada aqui primeiro. Pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Pera. Pronto, deixa eu dar uma olhada aqui. Caraca, caraca. Beleza, beleza, beleza. É a chance de eu pegar toda essa comida aqui pra mim, aqui, ó. Beleza. Peguei tudo aqui, coloquei tudo nesse lugar aqui, ó. Moleque, eu sou igual o Zé Comer, gente. Se eu vir aqui um piquenique, eu tenho que pegar aqui pra mim, mano. E olha isso. Tá aqui dentro tudo já, meu parceirinho. Tem comida suficiente pra me estocar aqui, ó. Tá, 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 beleza. Agora, eu já consegui o meu primeiro objetivo. Agora eu preciso meio que encontrar o outro objetivo, que é encontrar a minha família. Só que tem um porém. Caso você ainda não deixou o seu like, deixe agora. Porque a galera tá esquecendo de deixar o like. Então deixa o like aí pra ajudar o canal, fechou? E não esquece de comentar o emoji do itezinho, que provavelmente virou um ursinho também, né? Beleza, beleza. Tá bom. Tá tudo certo. Eu vou voltar aqui, ó. Caraca, eu preciso fugir daqui. Cadê minha comida? Eu preciso fugir daqui antes que a galera me vê. É, mas tava aqui quando eu saí. Será que alguém roubou? Mas eu acho que eu não vi ninguém por aqui. Eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. Agora eu vou ter que ficar com fome. Mas tá bom. É, vou lá cuidar dos ursos que eu rapidei aqui. Pera, pera, pera. Porque, é. Pera. Pera aí, calma, calma, calma. Deixa eu ir pro fundo da floresta aqui. Que, pera aí, pera aí, pera, 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 pera. Pera aí, pera aí, pera aí. Quer dizer, então, que aquilo ali não é uma guarda de floresta? Ela só tá com a roupa de uma guarda de floresta pra se camufar? Provavelmente. Ela é uma caçadora. Ela apitou alguns ursos. E provavelmente é o urso da minha família que eu tô procurando. Meu Deus do céu, gente. Tá maluco, velho. Tá maluco. Calma aí. Ainda bem que eu peguei aqui a cesta dessa pilantra aqui, ó. Na verdade, eu vou dividir com a minha família. Porque agora o meu objetivo é salvar eles, gente. Tá de sacanagem comigo, velho? Meu Deus do céu, pera aí, pera aí, pera aí. Eu tenho que dar um jeito de conseguir entrar aqui nessa casa aqui, velho. Meu Deus do céu, Berg. Calma aí, calma aí. Ó, eu tenho que tomar cuidado. Pera, pera, pera. Ó, aqui provavelmente é um lugar onde ela fica de guarda. Tem até um notebook aqui muito irado. Pera aí, eu posso entrar por aqui, ó. Quebra aqui, já que eu sou um ursinho pequenininho. Eu consigo entrar aqui, ó. Beleza, beleza. Gente, tô camufado aqui, meu parceiro. Ainda bem que eu sou um urso marrom, velho. E esse urso aqui eu consigo meio que me camufar aqui na casa dela, né? Beleza, vamos dar uma olhada aqui de UFC. Ai, meu Deus. Ela é uma caçadora mesmo, gente. Olha ali, velho. Vou subir aqui, né? Porque os bichos estão bem ali. Já alimentei eles, então eu já posso subir. Pera aí, então quer dizer que os ursos e tudo mais da minha família provavelmente estão na parte de baixo. E eu tenho que salvar eles antes que eles viram meio que tapete, velho. Não tá maluco? Calma. Olha, tá passando desenho do ursinho. Parece até que... Imagina se esse ursinho aqui rouba minhas comidas também. Ah, eu ficaria muito bravo. Pera aí, ela tá assistindo um filme e tudo mais? Um desenho de um urso que rouba comida? É o Zé Colmeia, eu certeza que ela tá assistindo o Zé Colmeia. Vai, calma aí, calma aí, calma aí. Mano, olha aquilo ali, velho. Literalmente, ela caçou um urso bem maior do que eu e transformou ele em tapete. E ali ela caçou... Meu Deus do céu. Fala que aquilo ali não é um urso da minha família, pelo amor de Deus. É da minha cor, velho. É igualzinho eu ali, velho. Tá maluco? Olha lá. Meu Deus do céu, galera. Era uma caçadora mesmo. Era uma maluca. Calma, calma. O que ela tá fazendo? Ela tá assistindo o Zé Colmeia. Mas que pilantra. Ela é uma caçadora de urso e tá assistindo o Zé Colmeia. Como ousa. Como ousa. Pera, 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 pera. Tá, 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 tá. Eu vou descer aqui, ó. Aqui é meio que o lugar... Será que tem comida aqui, velho? Eu tô na cozinha dela aqui, meu parceirinho. Será que dá pra me assar o meu peixe aqui, ó? Enquanto ela... Que barulho foi esse na minha cozinha? Pera aí. Ai, meu Deus. Fica parado. É. Calma. Por que tem uma coisa marrom se mexendo aqui? Tem um urso dentro da minha casa. Ai, meu Deus, ela me viu, ela me viu. Mentei, 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 mentei. Meu Deus do céu, caraca, eu vejo ela numa caçadora. Ela vai me caçar, ela vai me caçar. Modo. Calma, pera, entrevista. Modo Little Paulo bebê urso. Ok, ativado, ativado. Eu tô na minha forma de criança. Eu espero que a gente não venha aqui de novo. Porque eu vou estar com o meu rifle aqui, ó. Olha esse de mim, ó. Meu Deus do céu, galera, vocês viram o rifle. Meu Deus do céu, não, 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 não. Caraca, tem um ganção ali. Aquela ali não é um ganso, não. Pera aí, pera aí. Meu Deus do céu, eu tô escutando o tiro, velho. É o bom que ela tá gastando bala. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Aí, quanto mais bala ela gastar, menos chance dela me acertar ela tem. Beleza. Modo urso. Baby urso. Pera aí, que eu não tô conseguindo ativar. Modo baby urso. Baby urso. Ok. Modo baby urso ativado. Eu vou ter que entrar por aqui de novo, velho. Eu tenho que ser um pouco mais ágil agora, galera. Olha só, eu vou pra minha forma de humano. Ok, ok. Porque minha forma de humano, eu consigo me camufar. Eu não consigo passar aqui. Lascou. Lascou, Berg. Beleza. Eu vou ter que ficar na minha forma de urso. Cara, a minha forma de urso é menor do que a minha forma humana. Calma, 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 calma. Beleza. Beleza, passa, 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 passa correndo. Aqui embaixo, aqui embaixo que eu preciso passar. Mano, eu vi ela, eu vi ela. Foi por pouco. Eita, pera aí. Ela tem tudo que eu preciso aqui, gente. Olha o tanto de mel que tem aqui. Pra quem não sabe, o urso gosta de mel e também gosta de salmão. Calma aí, velho. Quer dizer que eu tô rico? Tô rico. Vou pegar tudo esse mel aqui pra mim, gente. Tá maluco? Pega o mel. Tá maluco, velho. Olha, meu Deus do céu. Eu tenho que tomar cuidado que a minha patada de urso aqui é meio forte, velho. Caraca, meu. Olha o tanto de mel que eu tenho aqui, família. Tá maluco? Eu vou pegar tudo pra mim aqui, pra mim meio que alimentar a minha família. Calma aí, calma aí. Beleza? Pega tudo. Deve ter o quê? Olha o tanto de mel, velho. Caraca, tá cheio de mel essas caixas. Perfeito. Eu vou deixar ela sem comida também. Só pra ela ficar uma de ser besta aqui, ó. Pra ela ficar repitando aqui, a galera. Tem mel aqui também, ó. Meu Deus do céu. Tá, calma, calma, calma. Ó, achei. A minha família tá aqui, gente. Olha lá. A ursa mãe e o urso irmão mais novo, rapaz. Mas, velho, quer dizer... Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Eu caí nesse mel e tô tudo melado aqui agora de mel, velho. Meu Deus, tô mais lento. Mas calma aí, calma aí, calma aí. Gente, eu vou repitar vocês não, quer dizer. Eu vou salvar vocês. Pode ficar tranquilo aqui, ó. Ou eu não me chamo ursulino da silvasauro. Pode ficar tranquilo. Meu Deus, gente. E agora? Como que eu vou quebrar isso aqui, velho? Eu acho que eu não sou forte o suficiente pra quebrar numa patada só. Meu que... Ai, ai, ai. É, eu não consigo. Ok, 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 ok. Eu não sou forte o suficiente ainda, grande o suficiente ainda, pra quebrar. Meu que aquela espécie de cadeado ali com uma patada só. Então, eu preciso de encontrar, sei lá, talvez uma chave, né? E também pegar todo esse mel pra mim. Calma aí, calma aí. Eu tenho que terminar de pegar o mel aqui também, né? Gente, tô estocando mel aqui pra gente, tá? Pelo menos a gente não vai passar fome. Beleza. Quase que eu quebro a caixa de abelha ali, fião. Eu tava lascado. Meu Deus do céu. Beleza? Sobe aqui. Ok. Ok. Tá, eu tô com 10 potes de mel. Eita, pega. Ela tá parada ali, velho. Acho que ela tá sentada, na verdade. Tá meio bugada. Tá, eu tenho que tentar subir aqui, ó. Pro andar de cima, sem fazer barulho. Ó, como eu sou muito grandinho aqui, eu sou meio gordinho. Subindo a escada. Ai, meu Deus do céu, calma. Eu tô na minha forma de bebê humano. Bebê humano. Porque eu preciso me esconder aqui, porque eu sou menos gordinho nessa forma aqui. Calma, que injustinho. Ó, que bonitinho. Deixa eu ver se tem algo de... Meu Deus, tá cheio de armadilha, gente. Tá. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se tem algo de estranho. Eu só tenho um barulho, só que eu não tô achando onde veio esse barulho, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai daqui, eu tô esquisita. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mó durso. Calma, foge. Corre, corre, corre pro meio do mato. Corre pro meio do mato. Aqui, eu sou mais ágil que ela aqui no meio do mato, já que eu conheço essa região aqui bem melhor que ela aqui, meu parceirinho. Meu Deus do céu. Vou ter que tomar-lhe o mel. Tenho que tomar-lhe o mel. Calma, calma, calma. Agora eu vou tentar assistir meu desenho de novo. Vocês me tinham que mudar. Caraca, velho. Galera, você tá de sacanagem, velho. Calma, calma, calma. Eu vi que lá no andar de cima tá cheio de caixa, cheio de caixa. Talvez eu consiga meio que literalmente alguma coisa lá, velho. O Wink, na minha forma de urso aqui, eu faço muito barulho. Eu tenho que ser rápido, ó. Entra aqui, beleza. Já venho aqui pra minha forma humana. Ela tá sentada, por isso que ela tá meio bugada. Beleza, 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 beleza. Calma, calma, calma. Eu preciso encontrar alguma coisa pra eu me abrir isso aqui, velho. Tá cheio de cabeça de urso aqui. Opa! Lockpick, perfeito. Lockpick, eu posso meio que hackear aquela fechadura ali, velho. Beleza, aqui encontrei lockpick. Mais lockpick. Caraca, por que que ela tá cheio de lockpick aqui dentro aqui, né, gente? Não faz sentido. Mas tudo bem, ó. Meu Deus do céu, velho. Parece que ela casa pra um zoológico aqui. Ela casa porque ela provavelmente gosta, né? E o outro porque provavelmente ela deve pegar... Calma aí. Ela não matou meio que os lobos da minha família. Os lobos, não. Meio que os ursos da minha família. Provavelmente ela quer levar pra aquele zoológico ali, ó. Por isso que tá com um zoo gigante de urso. Deve ser um zoológico de urso. Calma. Opa, mais lockpick aqui, beleza? Mano, 18 é o suficiente, gente. Meu Deus do céu, gente. Olha isso aqui. Ela faz capas com... Meu Deus do céu, mano. Pra... 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 O freio com o urso. Meu Deus do céu, tô em cima do tapete do urso. Urso... Eu vou dar o nome pra você de rufo lino. Rufo lino. Eu não sei porquê, mas veio na minha cabeça. Ok, ok, ok. Beleza, beleza, beleza. Calma. Beleza. Vamos descer, vamos descer. Desce, desce na mocinhota. Aqui, ó. Fechei ali pra eu descobrir que eu tô aqui embaixo. Ó. Modo urso ativado. Qualquer coisa eu consigo entrar aqui dentro desse mel aqui, ó. Como eu costumo comer mel aqui e tudo mais também, talvez assim, ela não vai perceber que eu tô dentro do mel se ela descer aqui, ó. Mas calma aí. Eu tenho que tentar hackear essa parada aqui, ó. Calma. Ai, caraca, já quebrei duas chances minhas aqui, gente. Beleza. Eu tenho que... Ai, caraca, quebrei três chances. Ó, descobri a primeira. Ai, meu Deus do céu, velho. Que raiva, velho. Calma. Primeira. Ai, você tá de sacanagem com a minha cara, velho. Pera aí. Primeira. Eu tenho treze chances. Segunda. Terceira. Beleza. Então, é esse, esse e esse. Beleza. Calma. Ai, já esqueci tudo aqui, gente. Ó, primeira. Beleza. Caraca, velho. Tá, beleza. Ok, ok. Eu tenho mais um, dois, três, quatro, cinco chances, velho. E esse picklock meu aqui não pode quebrar. Calma. Ai, beleza. Descobri mais um. Beleza. Por favor, não quebra. Ok, descobri outro. Por favor, por favor, não quebra. Por favor, por favor. Beleza. Agora aqui. Consegui, gente. Abri o cadeado. Perfeito. Eu não vou soltar aqui agora, por enquanto, a minha família. Pera aí, gente. Porque provavelmente ela deve descer aqui embaixo, né? Meu Deus do céu, o que eu posso fazer, ó? Eu posso ficar exatamente... Tomar um melzinho, na verdade. Beleza, beleza, beleza. Opa, não consegui tomar um melzinho. Beleza, toma um melzinho aqui, ó. Aí, beleza. Me alimentei. Tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Ela vai descer. Respira, meu. Respira, meu. Fica quietinho aqui embaixo. Aqui, ó. Tô camuflado. Tô camuflado. Tô camuflado. Calma. Por que a porta tá aberta? Tô camuflado. Ela não vai me ver. Tem alguém aqui? Ai, meu Deus. Calma. Tem alguém aqui? Oi. Calma. Beleza. Ela não tá me vendo. Família, tá tranquilo, velho. Eu me camufliquei no meio do mato e meio que dentro da poça aqui de mel aqui. Eu tô meio melado. Tá tranquilo. Mas depois eu consigo meio que me lamber o meu pelo aqui e tudo mais. Parece que tem uma sujeira aqui. Parece que tem uma sujeira aqui. Fica parado. Tô ficando barulho de urso. Mas acho que é esse daqui, né? Deve ser esse daqui, porque tem urso ali. Fica parado. Eu vou me mexer. Eu só tenho uma coisa estranha aqui. Essa água que tá me incomodando. Ah, mas se eu preguiça de ver, eu vou lá tirar um soninho, então. Ai, meu Deus. Foi por pouco. Ainda bem que ela é meio bestinha da cabeça, velho. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Será que tem mais mel aqui, velho? Não tem mais mel. Nossa, eu vou levar aqui, ó. O mel pra gente estocar mel, velho. Tá tranquilo, família. Agora eu posso libertar vocês aqui, porque a gente tem comida infinita aqui pra gente meio que ficar tranquilão pro resto aqui do dia, né? Gente, vocês estão aqui de volta. Pelo amor de Deus, vou conseguir salvar a minha família. Me sigam, me sigam. Siga-me aqui, ó. O Leiro Paulo da Morte Mortífero, ok? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daquele jeito, eu fiz igual que vocês me falaram aqui, ó. O irmão mais novo e o Ursa Mãe. Aqui, ó. Simplesmente, eu fiz igual o Zé Comeia e peguei toda a comida que ela tinha. Beleza, beleza. Agora rala fora daqui. Rala fora daqui. Vou embora. 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 Que isso? Ela tá tentando atirar na gente. Meu Deus, gente. Corre. Corre pra nossa casa. Corre pra... Nossa, ela atirou na Ursa Mãe. Ursa Mãe, sobrevive aí, minha filha. Sobrevive aí, minha filha. Porque a gente tem comida aqui pra estocar pra sempre. Caraca, eu acho que a gente conseguiu fugir. Ela tá tentando dar tira ainda, mas não pega a gente na corrida mais, não. Vamos embora pra nossa toca aqui, ó. Viver feliz pra... Ela matou a Ursa Mãe. Ela matou a Ursa Mãe. Vamos embora. Vamos embora, irmão mais velho. Vamos embora, irmão mais velho. Tá maluca. Ela é maluca. Ela é maluca. Meu Deus do céu, gente. Mas tá, ó. Pelo menos eu consegui salvar aqui, ó. Dois e tudo mais aqui. Ursos aqui da minha família, né. Provavelmente eu acho que a Ursa Mãe não deve ter morrido, não. Provavelmente ela deve ter ficado lá embaixo, lá atrás, pra atacar ela lá, filha. E vai acabar com ela. E depois vir pra nossa toca. Gente, mas é o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje jogamos aqui como nada mais e nada menos do que o Urso Bebê do Minecraft. Então, se você gostou, não esquece de dar muito like nesse vídeo. Se inscrever aí no canal. Daquele jeito, daquele naipe. E comentar o emoji do ETzinho. Valeu, falou. E bebê, virou o Paulo Urso. Vai finalizando por aqui. Fui.